O estado de Pernambuco hoje, através da empresa Swap, sem dúvida alguma, é o maior violentador, violador de direitos. O que é você se acordar, ver duas, três motos na sua porta, tirando foto da sua casa? Estou lá entrando dentro do meu quintal, ou seja, da minha privacidade, e dizendo, eu vou derrubar a casa. Essa casa aqui não pode ser construída. Ah, eu não vou sair não, vai sair. Ou por bem ou por mal. Tira bem, se quiser tirar. Se não quiser, deixa derrubar por cima. A gente tem um problema muito grande com relação aos sítios. Tem vários sítios aqui que foram internizados e tem vários que não. Quando eles tiram o morador, eles tiram tudo que o morador tem. Eles destroem a fonte de água, eles destroem a casa, eles destroem a casa de farinha. Tudo que era daquele morador vai abaixo. Quando a gente está defendendo as casas do cidadão para que não seja derrubada, aí eles trazem as forças armadas. Os vizinhos chegam arreclamando, né, sobre a moradia. Arreclamando que a gente faça, mas vai ser derrubada. Oh, vinha, que sofrimento. Eles chegam na tona, com moto, carro. Pega o que leva, muito homem armado. Viva o pessoal armado. Todo mundo armado. Quem é que vai em cima? A gente vive à mercê, com medo de ser assassinado. Ele é ameaçado sempre, sabe disso, né? Ele é ameaçado de morte sempre. Swap. Você é um bando de bicho, menino. Não é humano, não. Pronto. Lá para lá, caminhão. Lá para lá, caminhão. Lá para lá. Lá para lá, caminhão.